Brasil, ame-o ou deixe-o? Se eu pudesse deixar o Brasil, cara, me pestanejava. Estava na mesma hora, pegava a cidadania no Canadá, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Austrália, na puta que pariu. Mano, não ficava aqui não, meu bem. Então, por quê? Não tem nem nada, não tem nada. Por quê? Pra gente que não tem um poder aquisitivo grande, entendeu? Você não for uma pessoa foda, uma conta bancária que tá no mínimo, no mínimo aí, uns 10 mil. Cara, você não é ninguém. Cara, você é um pobre, nojento. Entendeu? Então, com certeza, esse slogan barato, recuperado da época do golpe de 64. Recuperado na época que a gente deveria aprender com os nossos erros. e não estamos aprendendo, teremos que passar novamente para algo semelhante, para poder aprender alguma coisa. Não é verdade? Pois é, é verdade. Então, esse slogan barato, não tem validade hoje. Se é que um dia teve validade. Esse slogan barato, que o SBT recuperou, né? Para bajular o presidente eleito. Se eu fizer uma coisa pra vocês, é ridículo, é ridículo uma emissora que se diz do povo e para o povo ou qualquer outra pessoa, entidade ou governo que se diz para o povo, bajular alguém tão baixo. E se você, meu bem, está achando que esse presidente vai melhorar alguma coisa, cai da nuvem, Alice, cai da nuvem. Não sei, não vou dizer que é verdade, porque as fake news sempre rolam por aí. Mas, houve boatos de que o ministério do trabalho vai acabar confirmado pelo próprio. Se isso acontecer, será que vai ter melhoria? Uma pessoa que com a carteira de trabalho já está fodida, imagine sem. Ou então com uma carteira amarela, outra vez. A gente não sei muito bem como vai ser esse projeto, né? Mas, vamos concordar com uma coisa, pobre sempre se fode nesse país, né? Prioridade do país é sempre a empresa grande. Guardem as suas considerações ou façam-as aqui embaixo no vídeo. Porque pra mim, estamos todos na merda.